Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar aqui sobre o Poodle, essa raça bem conhecida entre os brasileiros. O Poodle são criaturas adoradas e inteligentes que adoram receber atenção e estar sempre ao lado do dono. São cãezinhos resistentes que podem viver bem até a adolescência, mas que precisam de atenção veterinária conforme ficam mais velhos para que vivam bastante. Cuidar de um Poodle significa dar atenção a ele e ter a capacidade financeira para suprir a necessidade como tosacostanos. Cuidados com a saúde na maturidade e tratamentos preventivos como vermifugação. Eles são muito comuns entre as famílias. O Poodle é uma das raças mais procuradas por pessoas que estão buscando cães para ficarem em casa. Como é um cão de pequeno porte e de aparência fofa, pessoas estão cada vez mais buscando cães dessa raça para a criação. Além disso, o cão é bastante elétrico e alegre, o que muitas vezes favorece para o crescimento da sua procura. É um cão bastante amoroso e principalmente sensível. Por isso, as técnicas de adestração do mesmo devem ser cautelosas e planejadas. E por isso que criamos um vídeo passo a passo lhe ensinando isso. Aqui embaixo do vídeo tem um link onde você clicando, você vai ser levado para um treinamento onde você vai poder adestrar o seu cachorro em 10 dias, dentro da sua própria casa. Tenho certeza que como vários, você vai gostar bastante. E o seu Poodle vai agradecer por isso. Então se gostou do vídeo, dá um like. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. e se inscreve no canal para não estar perdendo atualizações sobre o seu cãozinho. Ficamos por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.